O futebol é muito maluco, né? Chegamos aqui no CT duas horas da manhã, até baixar a adrenalina, difícil de dormir. Muito feliz com o jogo que nós fizemos, muito feliz com a parte tática da nossa equipe. Então, sou muito grato ao Corinthians, trabalhei lá sete anos, mas era importante vencer e convencer, vencer e jogar bem. O nosso time foi perfeito. Então, muito feliz, muito feliz. Mas já passou, né? Hoje já tem treino e já estamos pensando no Ituano. Antes de falar de Ituano, de situação na tabela, fala um pouco também sobre esses 50 jogos completos aí, no comando da equipe, são quatro competições à frente da equipe aí. Primeiro, é um prazer, é um prazer muito grande poder fazer 50 jogos com a camisa do São Bernardo. Falei com o Lucas lá no vestiário, com o Roberto. Isso deve principalmente à forma deles conduzirem o processo dentro do clube, nos dando respaldo para que possamos fazer o nosso melhor. Você fazer 50 jogos primeiro num ano que não tinha calendário, então é um momento importante. Mas muito feliz, né? Fazer 50 jogos com uma vitória sobre a equipe do Corinthians, isso me deixa muito lisonjeado e feliz. E agora falando de situação na tabela, 14 pontos conquistados, já pelas contas da comissão técnica aí, já a permanência é garantida na Série A1. E o que o São Bernardo pode fazer ainda para esse gestante de primeira fase? É claro que a gente sempre trabalhava em cima de 12 pontos, né? Mas essa competição é uma competição muito traiçoeira. A gente tinha feito a matemática que às vezes com 12 poderia ter algum problema, mas a nossa competição não era para cair. O São Bernardo veio para buscar uma classificação nas quartas de final, veio o número de pontos. Se nós estivéssemos em qualquer outro dos três grupos, nós estaríamos em primeiro. Então, não vou falar que fizemos a nossa obrigação, mas por tudo que é feito, por todo o respaldo, por todo o investimento, o São Bernardo sempre vai entrar para conquistar objetivos maiores e o Campeonato Paulista não é diferente. Então, a gente vai buscar aí, com certeza, a nossa classificação. Como você falou, o jogo do Corinthians foi um jogo histórico, importante, uma vitória com autoridade técnica e tática ali. Porém, a competição não acabou, né, Márcio? Como é que fica agora para administrar também tudo isso, toda essa empolgação que pode surgir, manter o pé dos atletas no chão aí, porque ainda tem mais jogos aí dessa primeira fase que tem 12 rodadas. Eu falei no vestiário que a gente tinha ontem para comemorar. Então, hoje a gente já tem trabalho, a gente já tem convocação, amanhã já temos viagem, hotel. Então, é entender que não dá para ficar comemorando, né? Já foi, os jogadores são maduros, a gente estica a corda o tempo todo, eu sou muito chato quanto a isso. E pé no chão, humildade, não conquistamos nada. É dessa forma que a gente vai jogo a jogo, como eu venho falando em todas as entrevistas. Então, agora o nosso foco é o Ituano e buscar essa vitória e merecer a vitória, é isso que eu quero. Para finalizar, falar um pouco do Ituano. Lógico que o Corinthians foi aí agora, já recentemente, mas já tem que virar a página. O Ituano vindo de uma vitória após uma sequência de resultados adversos. Você espera esse cenário, o Ituano, na casa deles, voltando a jogar em casa depois de vencer uma partida fora de casa? É, ganhar lá em Ribeirão não é fácil. O Ituano é uma equipe de Série B, o Ituano é uma equipe que tem muita qualidade. Espera um jogo extremamente difícil, tiveram a trota do treinador, o Gilmar hoje assume lá. Então, já vem um time com uma vitória, empolgado, com o trabalho. Não tenho dúvida que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. A gente precisa entrar muito concentrado, igual o que a gente vem fazendo aí. e fazer o melhor, fazer, buscar e merecer essa vitória. Então, pezinho no chão, humildade e muita tranquilidade. Bom trabalho, Nath. Valeu, obrigado.